A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o Christian Malheiros, eu tenho 22 anos de sou ator e estou na mira do Arte 1 Mas o bagulho é louco, mano. Só Deus sabe aí o que eu faço pra conciliar minha família, meus corres. Meu começo no teatro foi um começo muito inusitado, né? Eu era um aluno muito ativo na escola mas eu nunca tive essa coisa de ah, eu quero ser ator porque eu vim na televisão. Eu não tinha essa influência da televisão. Então eu era um aluno muito ativo então abri uma oficina de teatro e dança de rua na minha escola. O projeto Mais Educação. E toda terça e quinta eu ia pra escola pra fazer teatro. Pensa, pai. O senhor tem um prato de comida? Aqui não! Sócrates também, que foi o meu primeiro filme. Que foi quando eu tava dando aula nesse projeto Mais Educação. Que eu tinha iniciado um tempo depois. Nisso eu vi uma chamada. A gente tava procurando atores pra fazer um filme em Santos e tudo mais. Eu pensei, ah, não vou. Porque eu nunca me vi na televisão. Não achava que aquilo era pra mim. Só que o diretor, ele tava procurando talentos na periferia, na comunidade. E ele foi justamente nessa escola onde eu dava aula. Foi a minha grande escola, Sócrates. Não sabia nada de cinema. Atuação pra câmera. E foi ali que eu aprendi, assim, tudo. E pra mim é importante, porque eu fui entender com Sócrates, ali bem no começo, que o cinema, ele tem uma função social. Ele tá ali, de uma certa forma, espelhando a realidade, pra ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Talvez eu fiz um debate do Sócrates, que pra mim foi, assim, genial. Numa faculdade, uma faculdade muito conceituada aqui em São Paulo, onde um aluno falou, depois que eu assisti esse filme, eu entendi os meus privilégios. E é pra isso que eu faço cinema. Pra as pessoas entenderem o lugar onde elas estão e o que elas podem fazer pra mudar a nossa realidade. Há duas entregas pra fechar hoje, hein? Acelera aí. Ainda não terminamos nosso almoço, seu Luca. Ah, é? E nem as entregas. Estamos atrasados? Como é que ficam? Fizemos mais de 30 entregas essa semana e não recebemos nada. O senhor me desculpa, mas eu vou terminar meu almoço. O Rodrigo é de uma genialidade. Ele, no alto da carreira dele, ele poderia simplesmente fazer o dele e me deixar ali. Mas não, ele pegou na minha mão e falou, vamos junto. Então, assim, eu me senti muito seguro em estar nessa vivência com o Rodrigo. Pra mim foi muito marcante, assim, sabe? Descobrir essa história junto com ele. Por mais que não seja um tema muito falado, é de uma necessidade enorme, porque está debaixo do nosso nariz. A gente está falando simplesmente de mais de 40 milhões de pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão. Isso é muita coisa. A gente está falando de indústria de roupa, a gente está falando da indústria de alimento, indústria de construção civil. Muitas pessoas trabalham nessas condições. E fazer um personagem como o Matheus, a gente tem uma surpresa muito grande no filme com ele. Mas era justamente isso. Eu não queria colocar o Matheus no lugar X e nem no lugar Y. Eu queria colocar o Matheus no dilema. Pra mim, o mais importante é o dilema, porque eu tenho um dilema. Então, acho que o que a gente trabalhou, e até falando pelo Santoro que foi uma coisa que a gente trocou muito, é esse dilema. Pra minha carreira, eu almejo que eu esteja sempre em boas histórias. Eu não sou o protagonista de um filme ou sou uma estrela do cinema. Eu sou uma engrenagem. Agora é o que eu quero fazer de personagem, de trabalho. Não tenho essa ambição. Mas eu tenho a ambição sempre de estar contando boas histórias e falando de pessoas que não são vistas na tela. SACAFUNAM SACAFUNAM SACAFUNAM